Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a terceira temporada de The Lost Canvas. Lembrando galera que os 26 episódios do anime de The Lost Canvas equivalem a duas temporadas no total, por isso esses vídeos aqui do canal contando a continuação da história se chamam Terceira Temporada de The Lost Canvas. E pessoal, lembrando quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber Continuar, os links do Padrim e do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado, aqui é para vocês utilizarem para fazer uma doação para o canal. Então pessoal, recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber O barco da esperança está parado nas nuvens, os cavaleiros de Atenas se tornaram estátuas de pedra, todo Lost Canvas está em silêncio, porém de repente ouvimos um espectro cantando uma música que dizia o seguinte Não deixaram para trás os sentimentos do passado, sobre as pessoas queridas que agora chamam por seus nomes, então olham para trás e de repente se tornam pedra. Caronte de Acheronte anda entre os cavaleiros que se tornaram estátuas, e então ele diz O que aconteceu por aqui? Eu deveria estar animado em ver os cavaleiros transformados em estátuas, mas o pior é que nenhuma delas é decente. Aff, ei, espera aí, mas o que temos aqui? Que belezinha, ela é linda, definitivamente é o meu tipo. O Barqueiro do Inferno se apaixona pela estátua da Amazônia e o Zuriha de Grow, aquela estátua era a sua favorita. Ou será que não era realmente isso? O espectro Caronte revela suas verdadeiras intenções. Certamente você deve valer muito mais dinheiro do que as outras, não me faça parecer mal, afinal eu sou o senhor Caronte de Acheronte, a estrela celeste espacial tem cansei. E você é uma linda princesa, porém não existe nenhuma obra decente nesse barco, apenas essa princesa mesmo. Caronte então se aproxima da estátua de Yato, olha essa aqui, ficou logo assim nessa posição tão estranha. O espectro então gira o seu remo, ele vai atacar, seu objetivo é destruir todas as estátuas que ele não gostou, Caronte então grita. Essa estátua não é nada mais do que uma coisa insignificante, quando estava prestes a acertar o cavaleiro de unicórnio, seu leme é parado por alguém. Era tema de Pegasus e o cavaleiro estava com muita raiva. Não se atreva seu espectro, se você encostar pelo menos um dedo no meu amigo, eu juro que... Porém antes de terminar sua frase, o espectro interrompe tema. Ei, parece que você se deu conta de que não deveria olhar pra trás, não é mesmo? Isso realmente foi algo importante, não é verdade? Mas vem cá, o que você vai fazer se eu encostar meu dedo nessa estátua? O espectro acaba de mexer com o cavaleiro errado. Tema de Pegasus já estava furioso por seus amigos terem sido transformados em pedra. O Pegasus queima seu cosmo e chama Caronte de maldito. Com suas mãos, ele segura o remo e joga o espectro para longe, dizendo Eu vou te mandar pelos ares. Porém Caronte é habilidoso e consegue aterrissar ileso. O que você pensa que está fazendo comigo, Pegasus? Você é um cara irritante. Remo giratório. Caronte utiliza o seu ataque especial em tema. O garoto é arremessado com muita força e acaba batendo em uma parte do barco que fica destruída. Caronte começa a rir e então diz Ai, ai, como eu sou piedoso. Mas você é um cara muito frio, já que abandonou seus pobres amigos assim. Tema fica sem entender as palavras do espectro que continua falando. Como você não olhou para trás e não se converteu em pedra, com certeza deu as costas para os seus amigos do passado. Se tiver sorte, o Senhor Hades vai transformar a todos seus amiguinhos em pedra também. De repente, um som ecoa pelo Lost Canvas. Caronte para por um momento, então diz Ei, isso parece perigoso. Como ficou tarde, agora já está começando. Agora não tem outra alternativa. Tema se pergunta que som seria aquele. E Caronte responde O quê? Você está escutando e não sabe o que é? O barco de Atena está começando a desmoronar. Tema então fica surpreso. Aquilo não poderia ser verdade. E o espectro completa. É melhor que não esteja pensando em nadar por aqui também. Esse Lost Canvas é guiado inteiramente pela vontade do Senhor Hades. E se você se descuidar, será pego pelo Mar de Nuvens e irá terminar morto. Exatamente igualzinho esses seus amigos aqui que viraram pedra. O Mar de Nuvens fazia movimentos estranhos próximo ao Barco da Esperança. E Caronte revela que aquelas pessoas serão habitantes do interior da pintura no Lost Canvas para sempre. Tema se pronuncia. Então antes que o barco desmorone, eu vou salvar a todos. E então vou roubar o seu barco. O Cavaleiro de Pegasus avança a toda velocidade contra Caronte. Ele iria atacá-lo com todo o seu poder. Porém de repente uma voz diz Tema, pare agora mesmo. O Cavaleiro reconhece aquela voz e não pensa duas vezes. Ele para no meio de seu ataque. Aquela era a pacífica voz da Sasha. De repente a deusa Atena desce da parte superior do barco e então diz Tema, agora que sabemos que o barco irá desmoronar, não devemos expulsar esse homem tão facilmente. Afinal no meio desse Mar de Nuvens, não sabemos onde está a direita ou a esquerda. E também agora que o barco que nos guiava parou, estamos perdendo de vista o caminho adiante. Tema fica surpreso com aquelas palavras e queria indagar a deusa. Provavelmente pensando em seus companheiros que foram transformados em pedra. Porém a deusa Atena não dá nenhuma brecha para o Cavaleiro de Pegasus se pronunciar. Entenda Tema, temos que chegar até Hades de qualquer maneira. E talvez assim possamos salvar todas as pessoas do Lost Canvas e até mesmo aqueles que foram transformados em pedra neste barco. Mas para isso, de repente o espectro completa. O inimigo teria que se tornar seu guia, não é verdade? Atena então pergunta se Caronte poderia fazer isso por ela, por favor. E ele diz, bem, eu não sei. A Atena se acha ao lado de seus Cavaleiros de Ouro, Régulos de Leão e Xion de Ares que conseguiram passar por aquela provação também e espera uma resposta de Caronte. O espectro de Acheronte observa toda aquela situação, Atena, Ares, Leão e Pegasus. E então ele diz, hum, mas que diabos, dinheiro e bens são difíceis de conseguir hoje em dia. Ah, muito bem então. Afinal, até para mim enfrentar dois Cavaleiros de Ouro seria difícil demais. Mas é como dizem, né? Enquanto tiver vida, a esperança, não é verdade? Nesse momento, Atena e seus três Cavaleiros sobreviventes adentram o bote de Caronte e assim abandonam para trás o barco da esperança que começa a afundar no mar de nuvens. Caronte então diz, Ei, vocês aí olhem para trás, esses são os últimos momentos de seus amigos, mas é claro, se não se importarem de virar pedra também. Aquelas nuvens espessas se chocam contra o rosto do Pegasus e ele nesse momento pensava apenas em seus amigos. Ele lembrava de Junkers de Lobo e os outros Cavaleiros de Bronze que deram suas vidas para que eles pudessem utilizar o barco da esperança. E é claro que ele se lembrava de Yato e Usuriha, seus melhores amigos, que acompanharam Tema em suas batalhas e sempre confiaram no Cavaleiro de Pegasus. Em pensamento, ele diz, Amigos, certamente eu vou derrotar Hades e então voltarei para buscá-los. Tema estava pensativo, então o barqueiro Caronte diz, Ei, Cavaleiro de Pegasus, até parece que você está nas nuvens, entendeu? Tema diz que isso não era verdade e o barqueiro responde, Que mentira, mas está tudo bem, eu vou te ensinar uma coisa agora. Olhe e compreenda, esta parte está se transformando num espaço em forma de cúpula, tanto as nuvens quanto o Lost Canvas. A parte inferior dessa cúpula é uma escada e espiral sem fim. No meio desse caminho existem alguns templos maléficos, eles se assemelham a planetas e neles existem pessoas que juraram fidelidade absoluta ao Senhor Hades e por isso são chamados de Guardiões dos Astros. Eles se equiparam em força com os três Juízes do Inferno. Ao chegar lá, vocês encontrarão a morte logo em seguida. De repente, o barqueiro para o seu barco e diz, Pronto, é até aqui que eu vou levar vocês. E o Pegasus então pergunta, Ei, como assim? Por que não leva a gente até a margem? Dá até para ver ela daqui. Mas o malandro Espectro responde, Ei Pegasus, espera um pouco, pensa na minha situação. Um pouco mais vocês chegam na costa, beleza. E eu também sou considerado um traidor pelo exército de Hades. Assim eu acabaria morrendo, cara. Porém o Espectro sorria e então joga uma faca próximo à Atena. Mas se vocês precisam tanto, sendo assim, senhorita Atena, seu cabelo é muito bonito. Pode me dar ele como pagamento do transporte? Aí levo vocês até a costa e não se fala mais nisso. Sasha fica surpresa com o pedido, porém Xion não deixa barato. Que atrevimento, o que você quer com o sagrado cabelo da deusa Atena. E Tema completa, É isso mesmo, Sasha não vai dar o seu cabelo para esse tipo de pessoa. E assim o Espectro responde, Ah, que mesquinhos. Então se é assim, pode começar a nadar com a importante senhorita Atena. Tema fica extremamente enraivecido, porém Sasha para o cavaleiro e diz, Está bem, Tema. Os cavaleiros deram suas vidas para nos guiarem até aqui. Comparado a isso, meu cabelo é uma barganha. Sendo assim, Sasha pega a faca. Escute, Akeronte. Por favor, pode levá-los. Naquele momento, Atena corta seus preciosos cabelos. Xion e Tema estão surpresos com isso. O Espectro Caronte fica feliz. Atena solta seus cabelos no ar, e eles passam entre seus dedos, e no fim do bote, o Espectro Caronte o segura. Ele começa a rir de uma forma tenebrosa, e então revela seu verdadeiro plano. Como vocês são ingênuos, tanto esses cavaleiros quanto essa deusa, obrigado por tudo, seus otários. Os cavaleiros ficam furiosos com aquelas palavras, porém eles não podiam olhar para trás. Caronte ergue os cabelos para o céu, e os anjos pintados no Lost Canvas descem para buscá-los. Vários anjos então começam a voar, segurando os sagrados cabelos de Atena. E então Caronte diz, Ei, Atena, agora seu cabelo está sendo levado até Hades. Usando seu cabelo como matéria-prima, o deus do submundo pintará um desenho seu. Sendo uma deusa, não poderia ser morta por essas pinturas. Então por isso, ele usará uma parte de seu corpo. De repente, Sasha, a deusa Atena, perde sua consciência. O cavaleiro de Pegas, o tema, fica desesperado, e Caronte revela que com aquele cabelo, o poder de Atena pode ser bloqueado por Hades. Agora Sasha era apenas uma garota comum, uma humana normal. O poder de Atena foi selado. Será que agora Hades conseguiu destruir todas as esperanças dos cavaleiros?